Promoção de fim de ano Rodrigo Araújo Gameplay Concorra a um Eurotruck Simulator 2 e uma cópia do mapa RC Brasil Link na descrição, participe, sorteio dia 23 de dezembro Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo para vocês o episódio 11 da série Caminhos de Eldorado Galera, eu que fiquei ausente sem vídeos no canal no final de semana passado Estamos de volta aí com mais gameplays para vocês aí nesse mês de dezembro E eu já começo aqui pessoal, prestando um esclarecimento a todos vocês Que como vocês se lembram, no último vídeo eu estava transportando uma carga de banana Mas o Eurotruck atualizou novamente para a versão 1.30.1.19 E o que que aconteceu? Perdemos a carga, porque o Eurotruck te coloca num lugar seguro, né? E aí pela segunda vez na série aconteceu isso Que a primeira vez foi com a carga de gás e agora com a carga de banana Então, vamos aqui sair de abobral com o nosso volvão Atrás de uma carga Beleza rapaziada? Então, pau na máquina, não vou ver aí, vamos embora Estamos aqui a meio dia de terça-feira Então, vamos nessa atrás de uma carga Obrigada As cargas que tinham ali na transportadora pessoal Onde a gente estava parado em frente Constituíam cidades cujas quais eu já havia passado Por isso que eu não peguei carga lá Temos uma fazenda aqui galera Acho que tem uma carga ali E ao que me parece, parece ser carga viva Então vamos lá rapaziada Vamos ver aqui do que se trata Ah, temos uma carga aqui para o bairro Faw Uma carga de gado Carga essa que nós ainda não pegamos aqui no... Na nossa série Então vamos manobrar para engatar aqui Espaço curto, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência aqui para manobrar para fazer o engate E aí E aí Bora galera, partiu o bairro Faw Viagem de 937 km A carga tem que estar lá entre 10 e 41 e 5 e 21 da manhã de quarta-feira Lembrando aí Como sempre a todos que assistem a série Caminhos de Eldorado Eu não utilizo nenhum mod aqui nessa série pessoal Somente os recursos do Mapa Eldorado Pro Para que seja valorizado aí o visual do mapa, o trabalho do mapa, os recursos E essa série também tem o patrocínio aí do Mapa Eldorado Do nosso amigo Elvis Félix Se você tem interesse em adquirir o seu O link estará na descrição Por apenas 30 reais Lembrando que nós também temos A versão free Para baixar Também queria... Não poderia, aliás pessoal, deixar de dizer Que eu estou muito feliz Que o canal Rodrigo Araújo Gameplay ultrapassou a marca aí de 1k E nós já estamos caminhando aí a passos largos Para a casa de 1.200 inscritos O canal tem tido uma ascensão espetacular E eu só tenho a agradecer a todos vocês pessoal A vocês que são inscritos aí no canal Que fazem O canal crescer e ser cada vez melhor E aí seu guarda E agora o bicho vai pegar aqui pessoal Porque nós vamos subir aqui Morro Grande E aqui o negócio é cruel É uma serra inclinada Acentuada aí Mas eu creio que o Volvão deve dar conta Afinal de contas são 14 toneladas Comparado a outras cargas que tem aí no ETS2 Isso aqui é moleza Mas vamos ver Nunca se sabe o que temos pela frente Primeira subida subiu de boa Tranquilo né Vamos nós O Volvão aqui tem pressão na bagaça Queria mais uma vez aí Desde já Mandar um salve aí para todos os parceiros do canal Rodrigo Araújo Gameplay Rádio 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 Web Som das Estradas Mapa Eldorado Pro Mapa RC Brasil Canal Nuno Gamer Canal do Mamute Canal Cacarecos Gamer E também a toda rapaziada que participa do grupo Amigos do Trecho ETS2 no Facebook Mandar um salve também aí para a rapaziada do meu trampo lá Toda a galera do service desk E da minha equipe lá que é o RDM Salve geral aí para todos vocês Galera do trampo lá está curtindo Meu canal curtindo o trampo Só tenho a agradecer aí Queria mandar um salve também para a galera da equipe de qualidade de lá Mais uma semana superada aí Tá com a saudade danada aí galera do Do canal de poder De poder gravar para vocês E ainda mais depois de toda essa ascensão que nós tivemos aí Tô muito contente com os resultados Só tenho a agradecer sempre a galera Galera que tá fazendo parte aí da família Rodrigo Araújo Gameplay Sempre serei grato a todos vocês aí Olha só pessoal visual aí de morro grande E vamos que vamos galera Botando pressão no vovão Pessoal quero aproveitar aí também para deixar Lembrar a todos aí Que está aí em andamento a promoção do canal Rodrigo Araújo Gameplay Essa é a última semana aí galera da promoção Vocês tem até o dia 23 Para se inscrever Na promoção onde vocês concorrem A um Eurotruck Simulator 2 original E uma cópia do mapa RC Brasil Conexão Amazônia Assistam aí no meu canal galera O vídeo que explica O regulamento da promoção Beleza Atentem-se as regras E não deixem de concorrer pessoal Próximo sábado aí Dia 23 Estaremos realizando o sorteio aqui no canal Essa serrinha aqui galera é indigesta O que morro grande tem de De curta quilometragem É uma serra que não tem um traçado muito longo Mas é super desafiador Já fiz comentários detalhados sobre ela Na série que eu fiz aqui um tempo atrás no canal Essa série Essa serra aqui Não é brinquedo não rapaziada Eu diria que é um dos locais mais desafiadores do mapa Eldorado É essa serra aqui Agora vamos para esse trecho aqui Que esse trecho aqui é embaçado pessoal Esse trecho aqui é acidentado Aqui a gente tem que passar com calma e bem devagar Para o caminhão não pegar no chão E não causar dano aí Nem para o caminhão E muito menos para a carga Que a única coisa que a gente quer A última coisa que a gente quer É que a carga chegue Danificada na entrega É que a gente quer que a gente quer Opa Deixou ali dar uma encostadinha de leve na mureta Deixamos aí pouco mais de De 100 quilômetros para trás Ainda tem muito chão pela frente galera Vamos tirar o pé aqui pessoal Que tem um desnível bem aqui na frente Deixamos morro grande para trás galera Vamos nessa Rodovia Rodovia Trecho em obras aí Homens trabalhando Amanhã galera Temos novidade aqui no canal Rodrigo Araújo Gameplay Amanhã nós teremos A gameplay com a nova DLC Special Transport Aguardem hein Aguardem hein Vamos ver o Vamos ver o que nos espera Amanhã Se nós conseguiremos Se nós conseguiremos Concluir a missão Porque Eu apenas dei uma estudada aí pessoal De leve E é uma É uma missão que assim É uma entrega que não permite erros pessoal É simulação ao extremo E qualquer falha O jogo Aborta a missão Eita Espero que a galera esteja curtindo aí Mais esse capítulo da série Caminhos de Eldorado Mapa Eldorado Pro Colocar um mapa aí Aclamado pela galera Do ETS 2 Deixa eu olhar aqui Para onde vai esse povo Olha só Esse visual galera Que lindo Top demais Essa ponte Poxa As ideias O maluco Com carro com neon Embaixo O louco Dominique Toretto Está escondido Em Eldorado É isso mesmo? Passagem difícil Apertada Mas nós é Hardcore Então nós passa Que visual Que visual hein galera Fala sério Top das galáxias Muito bom Estamos passando Estamos passando aqui Mais uma vez Pelo centro de Eldorado Olha o nome da rua Pessoal ali pessoal Rua Rodrigo Araújo Você está pensando o que? Que o cara é fraco? Se inscreva aqui E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está escurecendo aí, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estamos passando aqui pela Fazenda Riachão Nosso prefeito de Eldorado aí é rico Cabra rapaz Tem fazenda pra tudo que é lugar desse mapa Aqui espalhada Mais uma subidinha galera E essa aqui é mais acentuada ainda do que a outra Já diz o ditado Panela velha é que faz comida boa O vovó aqui é modelo antigo Mas o bichão mostra sempre aí que tem Muita lenha pra queimar ainda Vamos ver se logo mais aí na frente a gente acha um lugar pra parar Seguradinha de freio o motor Só pra não embalar demais E tome BR193 adentro e vamos embora Borda tio, sai da frente Agora vamos passando aqui por Padre André II Que não deu pra ultrapassar Que tinha Tava vindo muito carro em sentido contrário aí Vamos meu filho Que esse ônibus aí Que esse ônibus aí Tchau, tchau. Agora que pode, nós poda. Mais uma vez aí galera, a gente tá passando por Jacupiranga. Também já passei aqui pessoal, nessa série. Mas é que a cidade que nós não fomos ainda lá, o bairro FAU, é rota né pessoal? Então sabe como é que é né? Vamos pegar esse pedaquinho aqui que nós não passamos pessoal, vamos dar uma voltinha no quarteirão aqui. Que assim eu já tô vendo que tem uma concessionária e provavelmente uma agência de recrutas ali que a gente pode descobrir. Concessionária Renault aí ó. Opa! Errei galera, abri demais na curva. Eu vou entrar aqui a esquerda galera. Que tem uma oficina ali, aí a gente pode encostar o caminhão lá pra descanso. Já deixamos aí uma boa quilometragem pra trás pessoal, mais de 400 quilômetros aí. A rapaziada da SWAT ali tá... Tá bem acelerada ali hein, será que os caras tão atendendo alguma ocorrência aí? Fazer assim pessoal, vamos deixar aqui o engate. Vamos parar o caminhão ali no hotel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Vamos acertar aqui direitinho pra gente não bater no caminhão tanque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos desengatar. Vamos parar o caminhão ali na vaga do hotel pra gente poder descansar. Vamos lá. Prontinho rapaziada, aqui na Injacupiranga Encerramos aí o capítulo 11 da série Caminhos de Eldorado Esperamos que dessa vez nós possamos continuar a entrega E que não haja mais nenhuma atualização pela frente Tranquilo pessoal? Se vocês gostarem do vídeo Não esqueça de deixar seu like aí para dar aquela fortalecida no canal Compartilhe o vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Venha fazer parte da família Rodrigo Araújo Gameplay Siga aí nossos parceiros do canal E também as redes sociais que estarão na descrição do vídeo Tranquilo pessoal? Fiquem ligados aí Que daqui a pouco tem mais gameplay no mapa Eldorado Só que fora da série Tranquilo pessoal? Um grande abraço aí para vocês E até daqui a pouco Fui! Tchau! Tchau!